A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha lá! O que andas fazendo? Você não está a ver o que eu estou a fazer? Vais de férias? Então e... Gostas dos meus sinales estilosos? Olha lá! Não, prefiro os meus Por acaso eu também prefiro os teus Então e... o que andas fazendo? Vais de férias para Monte Gordo? Como é que sabe? Até porque as pessoas aqui só vão para Monte Gordo Eu quando ia para Monte Gordo passava mais tempo a assinar do que a apanhar banhos de sol Pois, mas isso não acontece muito comigo que eu não dou muita confiança as pessoas Eu também não Só que lá em Monte Gordo sou muito aconhecido Tanto que o bar da praia está cheio de fotos minhas Sabe porquê? Porque eu fiquei lá de ver dinheiro Então isso é mal Não é nada Nunca ouviste dizer que não há má publicidade As bifas viam as minhas fotografias na vitrine e pensavam que era famosa Mamei muitas inglesas à pala disso Então e porque é que não vai para lá outra vez? Porque agora estou de férias Mas basta chegar à praia de Monte Gordo para meterem logo bandeira vermelha Sabe porquê? Porque sou muito perigoso Pois eu já vi que sim Então e vais ficar lá no hotel? Olha desculpe lá mas o senhor não tem nada a ver com isso Eu quando lá vou fico sempre no parque capismo Mesmo assim elas não me largam As melgas Estou sempre a picar num gajo Às vezes vou para a noite e com a cara toda inchada Mesmo assim farto de me faturarem As gajas até me perguntam assim O que é que te aconteceu? Estás com a cara toda inchada E eu Tenho a cara inchada Não queres saber como é que o Mike Tyson ficou Pronto Mame logo uma ou duas Então eu tenho que usar repelente Não senhor Eu já fiz as contas e faturo mais gajas com a cara inchada E aquilo lá não é fácil Só cinquenta quesão ou só Parecem butres Vá Desculpe lá mas eu tenho que ir embora Que a minha mulher já está à minha espera lá no parque capismo Ah a tua mulher ficou no parque capismo Ah até já a foste Já a comeram As melgas Olha por um lado é bom A tua mulher com a cara inchada Ninguém a conhece lá em Monte Gordo Pois olha eu tive a pensar melhor já não vou para Monte Gordo Que é passar as minhas férias despercebido Olha se quiseres passar as férias despercebido vai para uma praia de nudistas Andas lá à tua vontade Mas mete é protetor no pauzinho Que um ano passado até me saltou a pele Parecia a pele de uma cobra Ah mas isto eu tenho cuidado com isso Eu medo protetor de hora a hora Pois mas se eu metesse protetor no pauzinho de hora a hora Tinha que gastar sete frascos Ah que exagero Então meu amigo é o herói Não acreditas Até não sabes porque é que as cobras mudam de pele Para ficarem maiores Há sete antes que me caia a pele do pau Agora imagina o tamanho dele Bom olha a conversa está agradável mas eu tenho que ir andando Por acaso falar do meu pau é sempre agradável Acha que é agradável e eu é que não quis ser mal educado isso não tem assunto nenhum Pronto companheiro vai lá a sua vidinha Mas olha lá não queres vender os teus chinelos É pá não Então olha se fôs a moto gordo Olha acabou já a conversa de moto gordo eu agora vou é para a quarteira Aí vais para a quarteira Conhece-te lá um restaurante que se chegares lá e disses assim olha lá Não conhece o Engrola não te cobrou nada Oh por amor de Deus basta chegar ao restaurante e dizer o seu nome e já não me cobrou nada Não te cobrou nada Eu já fiz isso eu cheguei lá e disse olha lá não conhece o Engrola não me cobrou nada Mas não comi também fui-me embora Oh como é que ainda perco tempo nisto? Olha quando estiveres na praia de quarteira espeta bem o guarda-sol na areia Porque aquilo faz lá uma ventania Uma vez um velho estava a dormir assim bem descansadinho Solta-se o guarda-sol e começa lá as voltas Foi-lhe mesmo espetar no sovaco Bah! Depois apareceu a polícia Ah de que é este guarda-sol? Ninguém se acusava Levaram o guarda-sol A pala dessa merda apanhei um escaldão nesse dia É pá tá bem eu espeto meu guarda-sol Esses chinelos são muito bacanos Portanto quando fôs a água não metes-lhe só uma toalhinha a tapá-los Tens que os enterrar mesmo senão roubam-te-os É enterrar? É meio de sempre a toalha em cima dos pretences e nunca me roubaram nada Mas olha o quarteiro é perigoso Vai mas é para Monte Gordo Ao menos lá se te roubarem os chinelos já sabes que fui eu Olha e vocês subscrevam o canal e façam like no vídeo E ativem as notificações Clicam lá no sininho Senão não recebem os vídeos Então vá e partilha aí o vídeo Aqui do Engrola